E tem nove processos 48.500, 6.624, 23.59, 6.625, 23.01, 6.626, 23.48, 6.627, 6.628, 6.639, 6.642, 6.643, 6.644, 6.645 de 2013, 74. Alteração do cronograma de implantação e do início de suprimento das centrais geradoras eólicas. Ventos de São Bento, Ventos de Santa Madalena, Ventos de Santa Vera, Itaguaçu da Bahia, Ventos de Santa Luísa, Ventos de São Rafael, Ventos de São Cirilo, Ventos de Santa Marcela, Ventos de São João e Ventos de Santo Antônio, localizadas no município de Itaguaçu da Bahia, Estado da Bahia. Diretor relator, doutor José José Rosman. Em 13 de dezembro de 13, foi realizado o leilão número 10, com o objetivo de contratar energia proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte hidrelétrica, eólica, solar e termoelétrica, no ACR. Em 13 de dezembro de 13, foi realizado o leilão de transmissão número 7, que abrange, entre outras instalações de transmissão, a SEL 500, 230 e Gentil do Ouro 2, onde serão conectadas eólicos e outras fontes. Em 12 de dezembro de 14, as interessadas solicitaram a alteração do cronograma de implantação do início do suprimento das eólicas citadas. E em 2 de 4 de 15, por meio de nota técnico 225 de 15, a ECG fez análise do assunto e encaminhou o processo de deliberação desse colegiado. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou os pedidos de alteração de cronograma por meio do parecer 171 de 2015. Eu procuraria entender o que é possível a alteração de cronograma decorrente aqui do atraso da entrada e operação do sistema de transmissão. Trata de solicitação formulada pelas interessadas para a alteração do cronograma de implantação das eólicas. Vem de São Bento, de Santa Madalena, de Santa Vera, Itaguaçu, da Bahia, ventos de Santa Luzia, de São Rafael, de São Cirilo, de Santa Marcela, São João e Santo Antônio. E a energia de desempreendimento foi comercializada no leilão 10 de 13, sendo que a data prevista de entrada e operação comercial é 1º de janeiro de 18 e para o suprimento 1º de maio de 15. O empreendedor fundamentou seu pedido de postergação de cronograma no fato de a subestação Gentil do Ouro 2, na qual as usinas em pauta irão se conectar, estar finalizada apenas para o início de 18, inviabilizando as geradoras de cumprir o prazo para a entrada em operação comercial determinados pela portaria MME, que autorizaram as respectivas usinas e, consequentemente, atrasando o início do suprimento constante do CCR celebrado. De fato, foi realizado leilão de transmissão número 7 e 14, no qual a empresa Simi Holding sagrou-se vencedora do lote A, que abrange, entre outras instalações e transmissões, a SE500KV 230 Gentil do Ouro 2. E o edital desse leilão estabelece, sob a cláusula 4.2, a data de entrada e operação comercial de todos os lotes licitados, em atenção ao lote A, que é o caso, como sendo dia 27 de 3 de 18. Tendo em vista que os agentes não deram causa à impossibilidade de conexão da SE Gentil do Ouro 2, na data prevista em seus cronogramas, e o fato ocasionado pelo descasamento entre as dados de entrada e operação das usinas e da subestação, e que a solicitação de postergação do cronograma foi feita com antecedência, a SCG recomendou a aprovação da solicitação com que concorda, ou seja, na verdade, a concatenação com a entrada e operação da transmissão do exposto e considerando o que consta nos processos. Em tela, voto pela missão de despacho, de forma de minuto anexo, por alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras Ventos, de São Bento, de Santa Madalena, de Santa Vela, Itaguaçu, da Bahia, Ventos, de Santa Luzia, de São Rafael, São Cirilo, Santa Marcela, São João e Santo Antônio, e o início do período de suprimento dos respectivos contratos CCAE, a fim de concatenar com a entrada e operação comercial das instalações e transmissão da subestação Gentil do Ouro 2. Conceder um prazo adicional de 60 dias para a entrada e operação comercial das EOS, referido nos itens 1, a contar da disponibilização das instalações e transmissão, de que trata o item 1, e estabelecer que o período de suprimento do CCAE é associado à participação do leilão de geração 10 das eólicas referidas no item 1, deverá ser iniciado no primeiro dia do terceiro mês, subsequente à data disponibilização das instalações e transmissão, de que trata o item 1, ou no primeiro dia do mês subsequente à entrada e operação comercial da EOS, referido no item 1, o que ocorrer primeiro mantido o prazo de suprimento de 20 anos do contrato. Determinar que as autorizadas apresentem o cronograma de implantação das EOS, referido no item 1, no prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão, a SFG, para acompanhamento das obras de fiscalização, e por fim, determinar que as autorizadas, no máximo em 30 dias antes de seu vencimento, renovem as garantias de fiel cumprimento, referente às respectivas EOS, para que permaneçam válidas por até 3 meses, após o início da operação comercial da última unidade geradora dos empreendimentos, conforme definido no item 13.5 e 13.51 do edital de geração nº 10 e 13. É o voto. Tem discussão? Eu só fiquei com uma dúvida aqui no inciso 3 do dispositivo. Quando a gente coloca aqui que deverá ser iniciada a operação no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data... Isso é 60 dias, não é? É, ok. Não, isso é ok, que é aquele prazo para... Agora, aí, ou no primeiro dia do mês subsequente à entrada da operação comercial da eólica, o que ocorrer primeiro? Só não me ficou claro aqui qual é o sentido dessas duas alternativas. Eu acho que aqui... Porque os 60 dias é aquela história de que ela tem um prazo para testes, enfim, e para, de fato, estar em condições de injetar no dia seguinte que a linha estiver pronta, não é isso? E nesse caso foi dado 60 dias, o normal é 30 dias, porque é a quantidade de óleo, não só essa, mas tem mais outras também que vão entrar todas nessas subestações, né? Então foi o mesmo caso lá de João Câmara 3, que acabou se dando 60 dias, porque não tinha como entrar aquela montoeira de uma vez, né? É, talvez, deixar um pouco mais claro, mas o que eu tinha entendido era que tem a data da linha, que é março, então ele teria que entrar 30 dias depois de março, ou 60 dias se antecipar a linha, aí talvez eu achar mais claro, porque tem duas contas aí, uma de 30 e uma de 60. Aí o que eu tinha imaginado é que a linha pode antecipar, né? E aí a linha antecipando, aí não tem justificativa para a gente ficar sem. Isso, exato. Aí talvez dá uma clareza melhor. Pois é, eu vou arrumar... Eu vou arrumar isso daqui, então. Mas é esse o sentido. É esse o sentido. Quer dizer, se em condições normais, como está programado com a data, seria 30 dias depois, porque aí ele está pronto para isso. Está programado, está tudo aqui. Na eventualidade de antecipar, o que é pouco provável, mas em tese pode ocorrer, aí seria esses 60 dias, ou seja, o primeiro dia do segundo mês subsequente, é isso? Não, aqui não está isso, não. Ou no primeiro dia do mês subsequente a entrada em operação comercial da eólica. Aí é eólica, não é a subestação. Aqui só trata da... Eu acho que isso daqui só confundiu, né? Pois é, eu não entendi. Por isso que estou falando. Para mim não ficou claro em que circunstância que ocorre essa... Talvez seja melhor ficar só a primeira parte. Eu vou deixar só a primeira parte, Romeu. Vou deixar a primeira parte e vou tirar isso daí, porque eu acho que isso daqui só confundiu. E eu também fiquei confuso nisso daqui. É porque é até, evidente que ele tem interesse de entrar o quanto antes. Claro, não. Eu vou tirar isso daqui. Fica até a disponibilidade nessas relações que traduí tem um ponto. E aí eu tiro esse restante, tá? Tá bom. Mas aí está confundido mesmo. Ok. Então, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de despacho, no sentido de alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólicas que já foram relacionadas aí pelo relator. E o início do suprimento, período de suprimento dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial na instalação de transmissão da subestação Gentil do Ouro 2. E conceder prazo adicional de 60 dias para a entrada em operação comercial das eólicas referidas no item 1, a contar da data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata o item 1. Na verdade, o inciso 1 já cobra aquele lá. Talvez aqui pudesse substituir. É isso? E aí, se for o caso, aí pode precisar aquilo que você colocou no 3, né? Que é o primeiro dia, até o primeiro dia do segundo mês subsequente. Então, talvez pudesse colocar, a ver se concorda, no item 1, aquilo que está na primeira parte do item 3, que é exatamente, desculpa, o item 2, né? Que é o que pretende lá. Ou seja, estabelecer que o período de suprimento... Então, vou repetir o inciso 2. Conceder o prazo adicional de 60 dias para a entrada em operação comercial das eólicas referidas no item 1, a contar da data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata o item, esse mesmo item 1, no sentido de que aquele primeiro dia do terceiro mês subsequente de entrada em operação, que significa a mesma coisa. E estabelecer que o período de suprimento do CCAR associados à participação do leilão geração 10, 2003, a ANEL, das eólicas referidas no item 1, deve ser iniciada nesse prazo que já mencionou. Isso está... Realmente o 3 está meio que repetido. Determinar que as autorizadas apresentem cronogramas de implantação das eólicas referidas no item 1, no prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão, a SFG. para o acompanhamento das obras e fiscalização e determinar que as autorizadas, no máximo 30 dias antes de seu vencimento, renovem as garantias de fiel cumprimento referentes às respectivas eólicas para que permaneçam válidas por até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora dos empreendimentos, conforme definido nos itens 13.5 e 13.5.1 do edital do leilão de geração 10, 2003, ANEL. Próximo dia.